Música 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 Muito pouco espaço ali, o zagueirão joga a bola pra fora Música 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 O Tele mais uma vez deu sorte, foi só aparecer o detalhe da imagem O KT rodou com a bola da direita para o meio, pegou uma esquerda forte no cantinho Dessa vez não deu, o Marcos Garça Pelos erros chegou logo, Dinho cobrou falta, bola na barreira, Raí tentou André Dias ligado e KT não desperdiçou, São Paulo 1 a 0 Lula, bom lançamento, se o Miller chegar é perigo Cavalcante está em cima, Miller faz a diagonal, vai no fundo, cruzando na boca do gol GOOOOOOOL! KT, número 11 2 para o São Paulo, 1 para o Marília O São Paulo marca primeiro, a Newton toca de cabeça, a bola sobra para a KT fazer 1 a 0 30 minutos, o Zete manda o São Paulo para frente, a bola bateu no juiz Santos e São Paulo jogaram com 10 jogadores todo o segundo tempo Hugo e Valber foram expulsos do final do primeiro Olha o KT na arrancada, para o Capu na direita, jogada legal A bomba, o zagueiro não segura o goleiro também KT que começou a jogada, botou lá dentro Segundo gol do São Paulo KT, mas ficou nisso Lacar final no Pacaembu, Santos 3, São Paulo 2 Tempo normal de jogo e você transborda as emoções para o espectador Chega o São Paulo, tenta KT, lá vem o São Paulo, pode bater, olho no lance É do São Paulo, foi, 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 foi ele KT, o craque da camisa número 7 Fez uma fieira atrás dele Confira comigo no replay Quando eram jogados redondos 9 minutos do segundo tempo Ela foi lá, olha aí Balançou o capim No fundo do gol do Marquediari A habilidade individual do jogador brasileiro sempre se ressalta O zero KT fez boa jogada pela direita e cruzou A bola passou por todo mundo, menos por Toninho, que aumentou São Paulo 2 a 0 E a festa do ponto esquerda tricolor Ainda no primeiro tempo, depois do cruzamento de pavão KT soltou a bomba São Paulo 3, Flamengo 0, placar final São Paulo e Paissandu jogaram no Morumbi Alemão lança KT, que domina Abre o placar para o São Paulo Tricolor 1 a 0 na frente KT Para o segundo gol O relógio não marcou mais do que 9 segundos Entre a intervenção de Bordom O toque de KT E a conclusão de Juninho Depois do drible no goleiro Ronaldo 2 a 1 O São Paulo irresistível Combinou velocidade e técnica nesta jogada De Juninho para KT, o terceiro gol Segundo tempo Toninho cruza KT Ele o gol São Paulo 2, Penharol 1 KT agora faz a jogada Depois da bola no travessão O rebote E Toninho de bicicleta Com estilo São Paulo 3 a 1 Vale a pena ver de novo O tricolor do Morumbi aumenta a goleada Depois do rebote do goleiro KT marca São Paulo 5, Penharol 1 Sexto gol KT na velocidade Grande estrela do jogo São Paulo 6, Penharol 1 Só um desastre Tira o título do São Paulo O próximo jogo será em... Luiz Pouca gente Vai pra pessoal Atenção Bateu Pode ser agora Gol Bastou o jogo de ida Pro expressinho do São Paulo Eliminar o Náutico no Recife Jogada de Caio KT desvia na saída do goleiro Paraíba São Paulo 1 a 0 O São Paulo garante a vitória neste lance No rebote da defesa KT manda no canto Final São Paulo 2, Araçatuba 1 São Paulo e América Rogério Pinheiro cruza Bordom ganha lá no alto E KT faz Aos 40 do segundo tempo São Paulo líder do Paulistão Com 37 pontos 1 América de Rio Preto 0 Ficou caído no choque A sobra do Bentinho se matar E perigo agora Pode ser Bateu Gol Do São Paulo KT Eu tenho a impressão Que o Bordom não chegou A tocar na bola Ficou só Atrapalhando Criando a indecisão Num replay Cumprimentando todos os adversários Ao levantar a taça E o treinador Tele Santana O São Paulo mostrou que a alegria Não abandonou o clube Perdemos o campeonato paulista Mas recuperamos Sendo agora campeão dos campeões